Oi gente, hoje estou aqui no jogo da massinha de modelar, vamos ver aqui as massinhas, porque não dá, vamos ver aqui, não dá para contar, gente não dá para contar, vamos começar aqui, mas acende o seu like, está no canal aberto e me dá notificação de fazer, e eu vi todos vídeos aproveitando, gente, porque eu gostei de comer, não dá para contar, gente não dá para contar. da minha colega, a Beatriz, vocês já viram lá no meu canal, vocês já viram lá no meu canal, vocês já viram aqui, então, já viram lá, e é o seguinte, é o seguinte, que eu postava isso tem que ver, não foi? tem que ficar cheio, mas porque eu ganhei não, porque eles já viram um canal quando ele era pequeno, eu não sei, aí eu fiz um canal, por isso não tá cheio de escuta, porque eu comecei muitos anos, não sei lá, aí gente, bora começar esse vídeo, vamos lá, gente, oxe, morri, 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 morri de novo, gente, gente, vocês já viram aqui, eu não fiz, eu gostei, vocês tem que gostar, porque tá muito legal, é engraçado, só o segundo, e o terceiro não vai, ai gente, eu vou, eu sei uma coisa, mas eu acho que não vai funcionar, isso daqui é doidice, gente, eu não sei nem porque tem propaganda, tá, vamos começar a jogar de novo, gente, eu tenho que ganhar muito, eu tô falando bastante, gente, porque eu tenho que falar, né, ninguém vai ficar mudo aqui, não, não, não dá pra ver minha cara, que eu tô gravando na bolinha, e já que eu tô gravando na bolinha, não dá pra ver meu rosto, na minha cara, hein, tô brincando, gente, eu ganhei, eu ganhei, 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 tu, 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 tu. Isso foi moleza. Você desgraçou? Deixamos que eu amo Acabou Vamos ver Ainda não dá Ah, esse personagem não tem nem graça Vamos fazer aqui, isso daqui é um negócio difícil Oxe, isso é difícil demais Nunca consigo Ah ah Não tenho que ir em ganhar Consegui gente Finalmente Finalmente eu consegui Eu consegui Eu consegui Gente, consegui mesmo Tá Amo essa? Uau Gente, isso daqui tá ficando mais chato ainda Hummm, mas pelo menos o que? Ok Vamos de novo Uau Uhum Tá muito legal aqui, né? Vamos fazer uma dancinha da alegria Tô Ai, gente, eu morri. Ufa, consegui. Gente, até que enfim, eu consegui. Hum, é que se põe com uma delícia. Valeu, não. Mas com outro menino. É moi. Consegui. Não menti, gente. Vamos lá. Ai. Esse homem é ruim. É doido. Sorrisal é dois em um. Se sua noite foi boa, seu dia também tem que ser. Sorrisal é dois em um. Toma. Não é só. Uau. Consegui, gente. Bora lá. Eu não posso perder os três. Ou já perdi tudo. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Pronto. Ah, esse eu não sei não. Olha aqui, ó. Eu nunca passo de boa nela. Nossa, dois. Ele é pior ainda. É sério. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um like, clique no canal e beijinho nos corações. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau.